E aí meu povo, vamos aqui fazer um comentário né, sobre a Ana Sofia, sobre tudo que está acontecendo né, e hoje e sempre né, eu tenho a oportunidade de conversar com meu amigo Marcondes, onde é um cara, virou uma referência, um repórter investigativo, e eu já convido vocês a estar aí a 19 horas na live do Marcondes, que lá ele vai trazer bombas, muitas bombas assim, é um caso que a gente te acompanha, né, quem acompanha incisivo, sabemos que o Marcondes Marques foi de grande importância aí para as investigações estarem da forma que estão, né, porque por muitas das vezes a mídia gosta de ganhar destaque, não reconhece, né, aqui no canal do povo, não, o canal do povo aqui está sempre atento, observando, né, E a gente tem identificado aí o Marcondes Marques como um grande investigador, né, e a gente fica muito honrado porque é amigo da gente, né, não é só, não estou fazendo aqui, é só porque a gente é amigo não, eu estou fazendo aqui, né, até divulgando o trabalho dele, porque, apesar dele ser meu amigo, é, eu conheci o Marcondes Marques há pouco tempo, e a gente começa a observar, né, ele entrou, só para vocês terem uma ideia, ele entrou numa live minha, né, aí, ele entrou numa live minha, foi a, 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 a partir daí que a gente, né, criou uma, uma grande amizade, e eu sou muito grato a Deus, porque o Marcondes Marques, eu já tive a oportunidade de falar que eu estava diante do cara de milhões de seguidores, porque o trabalho dele é de grande, é, tem uma competência, uma competência, assim, que eu acho, é, é muito bacana, cara, então é um cara que vai crescer muito na plataforma, né, tanto que ele já recebeu o convite aí da, é, da, de uma televisão, a TV Arapuã, né, reconhecendo, isso é um reconhecimento, um trabalho muito sério, e hoje, conversei muito com o Marcondes Marques aí à tarde, né, e ele me revelou algo, algo muito sério, né, que eu não posso trazer aqui nessa live, é tão sério, gente, é tão sério que ele não pode falar, ele tá com medo, ele tá em dúvida se fala ou não, né, a realidade é essa, né, ele tem, ele, ele descobriu, né, algo muito sério ali, né, que ele, ele, ele tá em dúvida se vai falar ou não, né, vocês aí, né, então, vocês comentem aí, através dessa live aqui, é, desse vídeo, né, pede lá pra ele falar, entendeu, né, porque, é, 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 tem muito a ver ali com o envolvimento ali da, da menina, da Ana Sofia, né, um grande envolvimento ali da Ana Sofia, fala-se da Ana Sofia, né, de seus familiares, né, de interesses, né, da dona Socorro, de interesse demais da dona Socorro, de interesse da polícia, então, o que eu conversei com ele é muito sério, é tão sério que, é, eu até aconselhei o Marcondes Marques, falei, Marcondes Marques, se você sabe, cara, faça, né, porque, é, é, se as fontes estiverem erradas, cara, é, se as fontes estiverem erradas, é, você traz uma, uma introdução, né, porque, às vezes, as fontes, elas erram, né, mas, é, eu convido vocês aí a estar ali, sete horas da noite, mas o Marcondes Marques, um grande amigo meu, que eu tenho a honra de falar, que não é colega de profissão, e, sim, esse cara é meu amigo, né, e eu sou, eu sou um cara lisonjeado aí, por ter a amizade do Marcondes Marques, porque é um cara que eu tenho aprendido muito, e, com certeza, eu vou crescer muito, porque, ele tem muito a me ensinar, e, bote aí, bote nos comentários aí, né, é, desejando felicidade pro Marcondes, né, quem gostar de mim, também, coloca um comentário aí, aí, né, mas a live dele hoje vai estar imperdível, com novas notícias bombásticas, 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 então, não perca essa live, muito obrigado pelo caso de todos vocês, e até o próximo vídeo.